Olha, vejam só essas imagens, imagine só, olha lá Sandrinha, olha lá Sandrinha, tu tem medo de cobra Sandrinha? Eu não tenho não, sério? Rapaz, eu tenho muito medo viu? Se tem um cabra que tem medo de cobra, é eu viu? Porque eu nunca conheço o que é a venenosa e qual que não é a venenosa. Imagine só o meu querido homem do sapato branco, Altinho. Você vai no vaso né, todo animado né? Porque quando o cabra vai sentar no trono, ele vai relaxado né? Aí o cabra chega né, coisa boa, é agora que eu vou me tornar um rei. Aí quando ele abre a tampa do sanitário, olha o que ele encontra. Rapaz, como é que essa cobra foi parar aí menina, olha isso. E é uma baita de uma cobra hein. Atenção que tem muita gente, claro que ia gostar de ver né? Por exemplo, o Renan não tira os olhos da TV né? Meu amor. É incrível, é só mostrar a cobra no programa que todo mundo começa a conversar sobre cobra aqui né? É só falar, olha lá, ninguém tira os olhos da televisão. Olha lá, na redação, todo mundo olhando a televisão. É só mostrar. Muito viado. Eu nunca vi desse jeito Fabiana, é só mostrar a cobra no programa. Fica todo mundo olhando ó. Você que tá em casa, se você chegasse assim pra ter seu momento de rei e encontrasse uma cobra, o que você faria? Lê, é, 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 pergunta, é, como é que é? Opção A. Você tentaria retirar a cobra do vaso? Como estão tentando, opção B, você chamaria a polícia ambiental, né? Corpo de bombeiros, etc e tal. Então, opção C, você não ligaria pra cobra e terminaria o serviço numa boa. É, vai ter gente que não tem medo, não tá nem aí. Qual seria a sua resposta? Você, peixinho, qual seria A, B ou C? A C? E, bicho. Você sentaria na cobra? Opa! Agora me deu medo. Aí você vem, com baita olada. Agora eu fiquei com medo porque eu tenho medo. Muito viado. Não, não vem mudar não, tu já falou, depois que a conversa sai minha, eu já fui, eu já fui condenado, já fui, eu passei por tanta coisa na minha vida, porque depois que sai, acabou, filho, não volta mais. Você falou que sentava aqui no vaso e terminaria o serviço. Bem não, hein. Então, não tem como mais voltar atrás. Agora você que tá em casa, se você chegasse, né, olhasse. Ah, é agora que eu vou, né, vai lá e tira, né, desabotou. Ai, eu. É agora. Levanta, de repente vem a cobra. Opção A, você tentaria tirar, como estão tentando ali. Opção B, você ia chamar a polícia ambiental, corpo de bombeiros. Opção C, você sentaria no vaso e terminaria o serviço com a cobra ali mesmo.